Música Empreender, esse é o sonho de muita gente, passar de empregado a patrão. Na teoria parece simples, mas na prática exige trabalho duro e vem com muitos desafios. Mas afinal, como transformar uma ideia em bom negócio? Para isso, além de planejamento, também é fundamental criatividade. E tem muita gente que busca exercitar esse lado criativo fazendo cursos diferentes. Que tal um professor vestido de vaca? Ou cursos com nomes engraçados, como Chora PPT, para ensinar a fazer apresentações memoráveis. Nessa escola de atividades criativas, a ideia é transformar o aprendizado em diversão. A gente foi até educado e teve muito esse entendimento de que ou nascemos criativos ou não nascemos e temos que nos contentar com isso. E na verdade a criatividade é uma habilidade, assim como qualquer outra. Até costumo brincar e a gente sabe que para ter barriga de tanquinho a gente tem que ir para a academia, tem que malhar, tem que se esforçar. E se a gente quiser ter o cérebro de tanquinho, a gente consegue também desenvolver isso a partir de processos, técnicas e ferramentas certas. Que talvez, às vezes, a escola tradicional não nos ensinou. Por isso a gente acha que não existe uma forma de fazer isso. Mas existe. Esqueça o ensino tradicional. Aqui a proposta é transformar a sala de aula num ambiente descontraído. E para ajudar todo mundo a entrar no clima, ficar mais à vontade, até a cerveja estar liberada. Tu te sente à vontade como se estivesse na tua casa. Eu acho que aqui todo mundo tem amaturo o suficiente para entender que tu vai tomar uma cerveja para descontraído, fim do dia, cansado, ou um chimarrão, mais que o objetivo mesmo aqui é aprender. E a experiência do aprendizado é tão importante quanto o conteúdo. A educação está muito mais relacionada com a gente mexer com os cinco sentidos, com a gente mexer com emoção, com ter exemplo prático, com exercitar fazendo. E a gente percebeu que isso, de fato, fazia sentido dentro do processo. Esse método foi o que deu origem à metodologia de ensino da perestroika, que é baseada em experiência, que a gente chama de experience learning. O processo de aprendizagem acontece quando a pessoa vivencia uma experiência que toca, de fato, ela, que gera uma reflexão e que ela consegue fazer conexões que, de fato, estão impactando dentro do processo interno da pessoa. E isso gera aprendizagem. Se a gente pegar o termo escola, educação, lá na Grécia Antiga, ele era algo onde as pessoas tinham que alimentar o seu corpo e seu espírito, sua mente, seu espírito. E com o passar do tempo as pessoas falaram, não, mas isso é muito fácil, temos que levar mais a sério, vamos criar regras, temos que levar mais a sério, aí vem a revolução industrial e assim por diante. Até que a gente chegou num momento onde hoje a gente vê a educação como se fosse algo que precisa ter regras, precisa ser com um professor que sabe mais, um aluno que sabe menos, quando na verdade, não. Na verdade, a gente já tem comprovações científicas de que endorfina, adrenalina, dopamina, que são todos os elementos que fazem a gente aprender de uma maneira mais fácil, mais rápida, são produzidos a partir de experiências divertidas, com riso, com a troca, com a brincadeira. Então, por que não transformar isso e ajudar ainda o processo de aprendizagem, né? Subvertendo a tradição, a escola completou 10 anos, com sede em 5 capitais brasileiras e projetos de internacionalização. O perfil dos alunos é bastante variado. Estudantes, advogados, médicos, arquitetos, pessoas que não estão com nenhuma formação, pessoas que começaram a empreender, pessoas que estão desenvolvendo projetos sociais, então são diversas áreas e as faixas etárias vão de 18 a, sei lá, 65, 70 anos. Todos misturados numa mesma sala de aula. Esse dia eu sou jornalista e decidi empreender. Eu abri uma empresa fazem 7 meses e aí eu resolvi que eu precisava me especializar mais. No início eu imaginava, pô, tu vai por um curso de empreendedorismo criativo, a primeira coisa que vem à mente é tu vai achar um monte de técnicas, um padrãozinho formal e tudo, de ir lá aplicar alguma coisa e tirar do papel, né? Só que tu chega aqui e tu pega uma escola completamente diferente. Tipo, tu acha que vai ter aquelas técnicas rígidas? Esquece. Foi totalmente ao contrário. Eu aprendi autoconhecimento, que é importantíssimo na hora de abrir uma empresa, como trabalhar em grupo, em equipe. E então foi aprender a sair da nossa zona de conforto. Ah, vai lá e faz. As primeiras aulas praticamente se constrói por dentro, esquece de negócio. O primeiro começa a te analisar por dentro mesmo, quais teus objetivos de vida, quais as tuas crenças, quais teus valores e o que que tu tem a contribuir para a sociedade. Aí sim tu começa a pensar em criar um negócio. Um trabalho que tem tudo a ver com o nome da escola. Em russo, perestroika quer dizer reconstrução. Na primeira aula eu saí meio assustada e depois eu comecei, nossa, isso é incrível, eu posso fazer outras coisas. Descobri que eu tenho um vendedor potencial dentro de minha energia. Como você viu, inovação não depende só de tecnologia avançada. Às vezes o segredo pode estar na identificação de um nicho de mercado pouco explorado. E esta noiva faz parte de um deles. Carolina vai casar em março do ano que vem e procura um vestido que a deixe bonita, claro, mas não de bolso vazio. Eu vejo que assim, como é um momento único, parece que todo mundo quer aproveitar para colocar tudo que pode de preços. E você vai viver aquele momento, você quer que seja tudo perfeito, mas você também não quer gastar estrondosamente, porque tem toda uma vida depois do casamento, né? E foi pensando em noivas como a Carolina que surgiu um novo negócio aqui em Porto Alegre. Se chama o Amor é Simples. Ele foi criado por três amigas que se reuniram e resolveram oferecer um produto diferente no mercado. Natália, qual é a proposta do Amor é Simples? Então, o Amor é Simples surgiu há três anos e ele veio de uma necessidade nossa, que a gente foi casar e queria um vestido que fosse mais simples, mais leve, mais fluido, mas que também tivesse um preço mais em conta. O diferencial do Amor é Simples, ele também é o posicionamento. Porque a gente se entende e é de fato a única marca no país a olhar para esse nicho de mercado. O mercado de casamento é uma indústria bilionária. A noiva da nossa geração, que quer casar diferente, ela não encontra nada no mercado. Tu chegar num lugar e ter os preços assim, vestidos lindos e com preços bons, a gente está radiante no dia, é isso que vai transparecer. A gente criou esse modelo de negócio que é enxuto, que sustenta a criação de uma empresa nesse formato, e a gente não tem estoque. Quando a noiva entra no site, faz um pedido, aí sim a gente manda para a costureira e produz o vestido dela. E depois a gente manda pelo correio para o Brasil inteiro. Para o futuro, os planos são ambiciosos. A meta do Amor é Simples é ser o maior e-commerce de casamentos da América Latina até 2020. Isso sem descuidar da atenção aos detalhes, como os mimos enviados para a noiva junto com o vestido. Desde a primeira caixa de vestido que a gente fez, a gente coloca um bilhete escrito à mão, por nós mesmas, agradecendo a noiva por ter escolhido o Amor é Simples, por valorizar a mão de obra brasileira, enfim. E a gente também coloca um saquinho de arroz, tem uma fragrância da marca. Tem todo um cuidado especial para que a noiva viva essa experiência de uma maneira muito completa e feliz, que é o que ela merece. Afinal, no dia do casamento, elas são as protagonistas da festa. Mas... Esta barbearia resolveu fazer diferente. Para colocar não apenas elas, mas também os homens em destaque, criou o dia do noivo. Aqui, eles podem começar a festa já enquanto se preparam para a cerimônia. A gente tem um espaço reservado aqui, que venham noivos, convidados, podem vir fazer um churrasco, fazer uma reunião, antes do casamento. E daqui, a ideia daqui, o noivo e os convidados já saem pronto direto para a igreja. Outro diferencial do negócio, inaugurado em 2014, é a temática que inspira o nome da casa. Aqui, toda a decoração remete à máfia italiana. Ela está representada nas paredes, nas cadeiras em estilo poderoso chefão, no chapéu transformado em luminária e até na roupa dos funcionários. Mas a grande inovação mesmo é a mistura de barbearia com espaço recreativo e o foco no público masculino. Às vezes, de repente, o pessoal se sentia constrangido num salão de beleza. A gente pensou em fazer um espaço direcionado para o homem vir, se sentir bem, tomar uma cerveja, bater um papo com os amigos, jogar uma sinuca, um videogame. Eu gosto de frequentar aqui pelo ambiente e pelos profissionais. Também é fácil para mim, é próximo até o ambiente meu de trabalho. Aqui tem um futebolzinho que a gente gosta de estar acompanhando. Tem os jogos que a gente pode, se tiver um tempinho, passar ali e ficar jogando, esperando, se chegar antes ou se quiser ficar depois. O movimento é grande, em média, 80 clientes por dia. Entre eles, o Maico, que mora em Santo Ângelo, mas só corta o cabelo em Porto Alegre, onde faz pós-graduação. Eu também tenho que estar em Porto Alegre, então eu sempre procuro conciliar. Quando eu estiver aqui, quando eu vier para cá, já marco pelo aplicativo ali mesmo e procuro fazer o serviço aqui, porque ele é diferenciado. A gente fez tudo isso, mas não perdendo aquele serviço clássico de barbeiro, né? Nossa barba clássica com navalha, cortes tradicional. A gente quis juntar o antigo com o moderno. Assim, eles resgatam a tradição das antigas barbearias. Uma ideia que vem ganhando a simpatia de muita gente. Tanto que já foram abertas mais duas sedes na capital gaúcha e nove franquias no Rio Grande do Sul. Tenho a impressão que a credibilidade é a característica talvez mais valorizada desse momento, que é o que faz a gente descolar dos outros. Mesmo uma operação que já é consagrada, ele tem que de alguma maneira ter um planejamento para que ele possa mudar o ambiente, fazer pequenas alterações. A gente bate recorde de venda todo mês, mas o trabalho também tem sido cada vez maior. Música 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 Música